O Xamego O Xamego O Xamego E cadê a mulher? Aonde é que tá? E venha com a mulher e vamos chamegar Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha com a mulher e vamos chamegar Todo perrapado tem uma neguinha, não tem a minha pra eu chamegar Quero uma pequena, pode ser morena, pode ser branquinha, pode ser pretinha, pode ser lourinha Eu cor de manteiga, eu quero uma nega, mas eu chamegar E cadê a mulher? Aonde é que tá? E venha com a mulher e vamos chamegar Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha com a mulher e vamos chamegar Então? Tá brincando?